E aí galera, estamos de volta em Dublin e hoje falaremos pra vocês algumas das coisas que a gente não gosta daqui. A primeira delas é que chove umas 365 vezes em um dia, não no ano. Chove muito nessa cidade. E é assim, faz sol e chove todos os dias. Tem um efeito legal disso, que são os arco-íris. Tem muitos arco-íris aqui. Vamos pôr um arco-íris aqui? 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 Por aí. Você vai ver. Segunda coisa? A segunda coisa, como já falamos no vídeo anterior das coisas que gostamos em Dublin, é referente às baladas onde você não paga a entrada. Porém, se o segurança da balada não for com a sua cara, pode esquecer, meu amigo, você não vai entrar lá. E isso é... Terceira coisa que a gente não gosta daqui. Se você vier morar aqui e for procurar algum emprego, alguma coisa assim, eles vão pedir inglês fluente para você lavar prato ou fazer faxina. E se você não tiver passaporte europeu, se prepara que você vai passar alguns perrengues para você procurar emprego. E a quarta coisa é, se a sua intenção é morar aqui, provavelmente você vai precisar procurar um local para alugar. E, meu amigo, você vai passar por entrevista e uma breve seleção para ele ver se você é digno de alugar a casa dele. Próximo item, o quinto da nossa lista, é o boiler para esquentar água. Isso é horrível, gente. Você tem que programar o boiler. Tipo, você não pode chegar em casa e tomar aquele banho gostosinho, quentinho. Você tem que programar o boiler e muitas vezes vai acontecer de você ficar sem água quente durante o banho e tomar aquele banho gelado. E sabem que o frio daqui não é tão fácil. E a sexta coisa de que não gostamos aqui é referente às torneiras. Não é novidade para ninguém de que Dublin faz frio. E imagine você naquela manhã de inverno, indo escovar os seus dentes. Aí você precisa escolher se você vai abrir a torneira que sai água congelante ou se você vai abrir a torneira que vai derreter seus dedos porque a água vai sair muito pelando. É uma decisão muito difícil de tomar num dia de frio. É isso aí, galera. Cara, esses são alguns itens que a gente numerou que não gosta daqui. E siga nosso canal que vocês vão ver muito mais. Isso aí. Não deixe o seu like para os nossos vídeos. É isso aí. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.